Para criar uma agenda com propostas para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul a longo prazo, o governo estadual promoveu a quarta edição do seminário Futuro RS. O evento, realizado no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Não é uma pessoa que vai salvar a economia, o poder público, as transformações e as mudanças. O que importa é o projeto de mudança. Esse que tem que continuar. Participam das oficinas, especialistas, instituições e entidades dispostas a colaborar com uma das temáticas. Nesta edição, o tema foi a construção de perspectivas para o desenvolvimento regional e o equilíbrio territorial do Estado. O Estado tem que estar sintonizado, conectado com as dificuldades, com os gargalos, com aquilo que falta em cada região, para que nós possamos traçar um horizonte de ações públicas, privadas, coletivas, visando diminuir as desigualdades regionais que nós temos no Rio Grande do Sul. E eu acho que esse trabalho, os seminários que nós temos aí, os palestrantes, é importante para que a gente possa debater muito sobre esse tema. Tchau!